Oi pra todo mundo que acompanha o canal, hoje eu tô aqui pra mostrar um pouquinho do meu estoque, eu já fiz um vídeo e coloquei essa semana no canal, na verdade era um vídeo do Instagram, por isso que tava sem som e era bem rapidinho. Como eu achei a ideia muito legal, eu resolvi compartilhar com vocês, mas muita gente pediu pra eu mostrar mais detalhado, então eu tô aqui gravando de novo, aproveitando a ajuda aqui do meu esposo pra tá gravando de novo esse vídeo. Bom, na verdade não ficava assim o meu estoque, tava a sala, quem for no meu Instagram vai ver como que tava bagunçada a minha sala, parecia que eu tava de mudança, porque era um monte de caixa aqui, uma em cima da outra, e eu nem conseguia ver direito o que eu tinha. Já perdi vendas de produto, porque tava tudo nas caixas empilhadas aqui, eu não sabia que o produto tava ali, eu falava que não tinha, e já aconteceu de cliente comprar uns produtos e desistir de algum, e eu acabar não colocando no estoque de novo, porque tava tão guardado que eu até esquecia. Então, eu arrumei essa forma, na verdade, com uma amiga que me deu a dica e eu achei o máximo, porque assim eu consigo visualizar tudo que eu tenho, fica fácil de pegar, fácil de tá visualizando mesmo. E assim, eu consegui descobrir que eu tenho muita coisa de estoque, então eu vou mostrar pra vocês, nada mais é do que as caixas que a própria Tapu Armanda, eu coloquei fita e fui empilhando elas, e eu não pensei que ia ser uma prateleira tão grande, né, porque foi até o teto. Na verdade, eu tinha colocado só essas quatro aqui e três aqui, quatro, né, na verdade, aí depois eu fui subindo, porque foi dando caixa, né. Bom, então eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Bom, e eu separei assim, mais ou menos por categoria, como eu tenho bastante coisa, então eu descobri que eu tenho bastante coisa, né, então eu separei mais ou menos por categoria. Tem coisas aqui no estoque que ainda falta colocar nas caixinhas. As caixinhas dos clientes não tão ficando aqui, porque não dava, a sala realmente tava muito, muito, muito entulhada de caixa, então a gente resolveu separar. E então tem coisa aqui que a gente precisa separar, por exemplo, uma dessas jarrinhas roxas é da minha cliente Milena, eu ainda tenho que levar pra caixinha dela. Tem bastante coisa aqui que tá vendida, mas eu vou mostrando pra vocês. Aqui tá as jarras, né, eu separei aqui por jarras, aqui as jarras, tem jarra murano, tem jarra ideal, jarrinha roxa, aquela jarrinha, ó, ainda tenho, gente, dessa jarrinha aqui, ó que bonitinha, que é aquela jarrinha do Isaac, que foi coleção exclusiva, tá no site, tá na promoção lá, ó, que é aquela corzinha de turmalina. Bom, aqui pra cima nós temos garrafinha, copo, quick shake, então aqui tem umas xícaras também, e aqui tá as garrafinhas que eu tenho no estoque. Aqui eu coloquei jeitosinhos, tem jeitosinhos aqui vendido também, da cliente Nina, tem jeitosinho rosa que é pra pôr na caixinha, essa pecinha vendeu no site, então tem algumas coisas aqui que eu ainda preciso tirar. Aqui eu coloquei, porque tava sobrando espaço, eu coloquei essas pecinhas aqui, toque único, né, as instantâneas. Aqui pra baixo eu coloquei essas peças aqui, eu tenho, ó, gente, essa aqui vendeu, né, Thiago? Sabe Crystal Wave vermelha? Não? Tá disponível a Crystal Wave um litro e meio, tem aquelas pequenininhas de marmitinha, tem o de 600 e de 400ml, tá tudo no site. Tem os pratinhos Prisma, tem Freezer Time, tem aqui as tigelas Toiletê, tem as... Nossa, essa peça maravilhosa que tá vindo, né, a Basic Line. Bom, pra cima eu coloquei mais os que é mais, assim, difícil da gente pegar, que não é toda hora que a gente vai precisar ficar pegando, que é BEA completo. Inclusive, gente, esse BEA tá na promoção no site, além de tá com preço ótimo, que é o BEA Alegria, vem a jarra, tudo, né, ele tá com promoção no site de frete grátis. Então, aqui pra cima eu coloquei BEA, aqui tem BEA Primeiro Nível, é, aqui tá os BEA Primeiro Nível, ali tem saleiro, tem empilhável e Burger Express. Bom, lá pra cima eu coloquei os BEA Primeiro Nível do Tigela Maravilhosa, aqui tem umas caixas, né, que é de biscoito, café, tem aqui algumas Murano, tem a tigela Batedeira ali de 2 litros. Olha que lindo esse kitzinho de Murano Neon, tá lindo, né, gente? Essas Visual Box tá tudo vendida, essas daqui tem algumas vendidas também, não sei se é uma ou duas que tá vendida. Tem uma múltipla, aqui atrás tá essas pecinhas aqui, tem algumas que tem que tirar também, que eu fiz promoção, inclusive tá promoção lá no site dela, né, gente? Essas pecinhas aqui, aqui tem caixas, né, que é de tanto bistrô quanto TB. Aqui tem algumas peças que tá, tem algumas que tão vendidas, inclusive uma dessa tá vendida, não sei se essa tá também. Tem tigela Batedeira, Premier, a minha última forma de silicone que eu não sei se tá vendida ou não. Da Silvânia. Tá? Da Silvânia? É, a Silvânia separou, né? É verdade, tá reservada. Mostra aqui na roxinha. Ah, tem aqui a tigela Elegância também, ó, essa aqui tá num preço super legal no site, ela é muito bonitinha, gente. Eu fiz gelatina na minha esses dias, coloquei, fica tão bonito e não fica aquela gelatina ressecada, sabe, com gosto de geladeira? Fica ótimo. Ó, aqui pra baixo tem essas tigelas, essas criativas. Aqui eu deixo as maiores. Tem o Criativas Vermelha, que tá na promoção no site. Tem aqui Criativas Turmalina, que tá na promoção no site. Essa aqui é as grandonas, gente. Aqui é de chocolate e aqui tá todas as tampas. Aqui, eu separei, aqui é um balcãozinho que eu já tinha, fazia um tempo já. Esse tomatinho verde tá vendida, essa aqui tá vendida, essa Crystal Pop tá vendida. Ó, aqui tem uma sanduicheira, tem uns porta-teleira, tempero, tem aqui... tem algumas peças ali atrás também. Sobe aqui, Tiago, pra eles verem ali atrás, que tem algumas peças ali também. É, tem algumas peças ali, mas enfim, volta aqui. Tigela maravilhosa. Aqui eu deixei faca, a tigela Alex. Gente, essa aqui é muito legal, né? Essa petisqueira. Deixei ela aqui. Tem aqui faca, aquele abridor de vidro. Aqui tem tigela maravilhosa, tudo tigela maravilhosa. Aqui tem umas Crystal Wave. Aqui tem, é... Minimax. Isso aqui é do kit da garrafa térmica. Aqui tem... A garrafa térmica da minha mãe tá aqui ainda. Aqui é uma encomenda de uma cliente, que tá separada. Tá vendida, aqui é uma bolsa. E aqui... Ah, tá. Tem aqui... Ó, gente, eu tenho, tá no site, uma Murano... Murano, olha, uma múltipla preta e vermelha aqui. Era da menina do meu grupo, ela não queria pegar. Aí eu peguei. Tá no site. É... Temos também... Aqui tem umas revistas novas, VP. Isso aqui é minha reprebox com meu livrinho. Aí aqui, como lá não tava cabendo mais, aqui eu coloquei duas caixas, que é o que cabe nesse cantinho aqui. Não dá nem pra pôr pra cima e nem caixa grande. Então, tinha que ser desse jeito. E eu decidi que aqui eu vou destacar o Béa do mês, que é o Béa da vitrine, que vai... Agora é esse aqui, né? Um desses Béa já tá vendido, o outro tá no site, tá? Então, aqui sempre vai ficar Béa completo. E aqui tá minha caixinha de acessório, que eu pus só umas divisórias, assim, só pra ficar, tipo, separadinho, sabe? Tipo, medidor de café, porta-culher, pazinha, só que aqui também tem descascador de cítricos, separador de gemas, porta-cereal. Aqui tem mini maravilhosa e porta-faca também. Então, eu deixei separadinho assim pra conseguir organizar a fita, pra fechar as caixas. E eu fiz assim. E assim, gente, ficou bem melhor, facilitou muito pra mim. Quem vende tapoeira, é uma ótima dica fazer as prateleiras com as caixas mesmo. Só coloca as fitas, porque senão não aguenta. Elas vão ficar caindo. E eu deixei, mostra aqui, eu deixei essa parte virada pra dentro. Por quê? Pra ajudar a caixa a ficar um pouquinho mais firme. Porque senão fica só o papelãozinho fica assim, né? Eu acho que isso aqui ajuda a deixar ela um pouquinho mais firme. Então é isso, gente. Ó, tem os pratinhos prisma aqui. Tem bastante coisa de estoque. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Todas as peças tá no site. Eu acredito que todas. Se não tiver todas, logo vai tá, porque agora eu tô reorganizando e colocando tudo pro site, né? O site vai tá na descrição do vídeo. Lá a gente divide em 5 vezes, sem juros. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!